E aí pessoal do YouTube, aqui é a BR Tático com mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo eu quero ser breve, eu não vou nem colocar a entrada lá do vídeo. Vocês vão ver por quê. Porque isso aqui é um vídeo de venda. Sim, tá descrito no título lá. Eu antes de qualquer coisa eu vou dizer o seguinte, por quê que eu estou vendendo? Sim, porque essa aqui eram produtos que estavam em minha coleção e tinham pouco ou nenhum uso. Eu vou dizer que todos esses produtos têm o preço abaixo do mercado. Se você for comprar um desses zero, com certeza vai ser mais caro. Eu vou dizer mais ou menos aí quanto que eu sei, quanto que é o preço de cada um desses produtos lá nos Estados Unidos. Se você quiser comprar, eu vou fazer diferente nessa venda. Todos esses produtos estão listados no Mercado Livre. Ah, e se eu não compro pelo Mercado Livre? Aí fica difícil, tá? Todos os produtos estão sendo ali, você pode escolher pagar com o boleto, pelo cartão parcelado em um ou a não sei quantas vezes, quantas você quiser, quantas o site permitir. Eu acho que dá para parcelar em até 12 vezes. Você escolhe o que fica melhor para você. Isso não vai fazer diferença nenhuma. E todos os preços estão incluídos o frete para qualquer lugar do Brasil. Então, de qualquer forma, o frete está incluso no preço já pelo Mercado Livre, tá? Tem algumas fotos também, em cada um desses, nos links que estão listados abaixo aqui do vídeo, caso você tenha interesse. Então, tudo é só você clicar ali embaixo do vídeo, tem escrito em descrição do vídeo, exibir mais, montar um link de todos esses produtos, tá? Spider Comilitary, Rogue EX-01, Benchmade 943 preto e uma Carambit da Shrade. Eu vou já dizer dela. Ela tem a caixa também, mas eu não trouxe ela aqui. Mas eu tenho certeza que eu tenho a caixa também. Vamos lá, falar um pouquinho de cada um. Esse aqui é o Spider Comilitary. Ele foi um companheiro meu de muito tempo. Ele está afiado, sim, com afiação por mim. Ele está muito bem afiado. Ele tem algumas marcas de uso, inclusive na lâmina. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Certo? O fio está bem afiado. Ele está sujo um pouquinho também. Mas ele tem pequenas marcas de uso na lâmina, tá? Então, eu não vou mentir. Aqui, se você olhar ao perto, ele tem uns pequenos riscos. O cabo tem alguns riscos, principalmente no clipe. O bead vai junto, tá? Esse canivete aqui, ele está... Deixa eu conferir os preços. 525 reais. Isso com frete incluso, para qualquer lugar do Brasil. Ele é um ótimo canivete. Aço S30V. Serve para tático, serve para EDC, cortar muita coisa. É um aço com boa retenção de... de... de fio. É um canivete espetacular, muito útil. Ele tem 10 centímetros de lâmina. Ele é leve. Ele é um canivete muito acertado. E ele foi campanheiro meu por muito tempo. Eu tenho a review dele no canal. Se você quiser colocar Spyder Comunitario, você confere todas as coisas. Esse aqui é o Rogue EX-01. Ele é... feito em aço 154CM. É pela Elisha Witz. Se você quiser colocar o nome desse cara aqui. Ele tem o teste da trava desse canivete. Só que no cabo de alumínio. Esse aqui é o cabo G-Mascos. que é G10, com dois diferentes tons. Ele parece meio preto, mas na verdade ele é meio azul. A lâmina é Stonewashed. Você pode enxergar. O fio perfeitamente afiado, tá? Esse canivete tem muito pouco uso meu. Então... É um canivete que vale a pena. Ele já foi... Eu já carreguei ele algumas quantas vezes. Mas o uso mesmo é muito pouco que ele tem. Ele está com... Preço eu vou ver aqui no celular. Ele está por R$620. Também com o frete incluso para qualquer lugar do Brasil. Ele está com um beadzinho de titânio no Lanyard. Ele vai junto também dessa forma. Ele é um canivete que abre e fecha suavemente. Ele é um canivete muito leve. O cabo dele é G10 muito bem feito. Essa trava é uma das mais resistentes da Button Lock. É extremamente robusta. O lâmina Drop Point... Ah, só para falar. O Military, se você for comprar nos Estados Unidos hoje zero. Eu acho que está cerca de R$150, R$160. Esse daqui você vai pagar cerca de R$180. Ele está R$620. Tá? Esse daqui... Benchmade de R$943. Ele é um canivete também em S30V. Muito bem feito. Ele tem uns riscos, inclusive, no cabo. Que é de alumínio. E alguns no clipe. E o clipe está com o Deep Carole Pocket. Eu não sei se eu tenho o original dele. A lâmina, porém, não tem nenhum detalhe. E o fio, eu acredito, ser original. Que apesar dele ser pequeno e leve assim, ele é o... Como chama? Gentleman Folder. Então, normalmente, quando eu ia para festas ou coisas que eu usava assim, eu não tinha uso para ele. Mas ele foi carregado algumas vezes. Ele é um ótimo canivete. Super leve. E... Muito bem feito. Muito bem acertado pela Benchmade. Esse canivete vale, acho que, cerca de R$170 lá nos Estados Unidos. Eu estou querendo R$550 com o frete nele. Então, é um canivete muito interessante. Você parcela em quantas você quiser também. Essa aqui é uma faca. A Neck Knife da... Da Shrade. Certo? SHF-111. SCH-111. É um modelo pequeno. Curtinho, certo? Para você usar aí como defesa. Ou então... Primeiramente como defesa, né? É uma lâmina super leve. Bonita. Feita, se não me engano, em 8-14M OV. Da... Da Shrade. Ela vem com a bainha. Ela não tem um negócio para pendurar no pescoço. Mas eu mando junto um pedaço de paracorde preto. Para caso você queira colocar. Essa aqui está saindo baratinho. Caso você queira. É para defesa pessoal. Essa aqui é a forma que dá para carregar na cintura também. De uma forma confortável. Você pode empurrar totalmente isso daqui para dentro do bolso. Você prende isso no cinto. Dessa forma e empurra ela inteiro para o bolso. Ela vai ficar só uma partezinha dela para fora da calça. Desculpa, eu falei do bolso. Mas é da calça. E daí fica fácil para você sacar. E ainda assim usar ela tática. E fica bem discreto. Eu estou pedindo nela... É... 130 reais. Então vou lá rapidinho aqui. O Spyderco Militer está 525. O Hulk EX-01 está com 620. O Bechmade está 550. E esse aqui é 130. Todos eles estão abaixo do preço de mercado. Se você for comprar novo. Essa aqui inclusive é zero. Não tem uso nenhum. Então clique aqui embaixo na descrição do vídeo. Onde você pode comprar qualquer um desses produtos. Tá bom? Então aqui é BR Tático com mais um vídeo.